Este sonho é um tipo O destino de um sol Feito eu perdido em pensamentos Sobre meu cavalo Este laço é este nu De viver e a hoje louco Dessa vida cumprida O sol Soca e pira, pira por a nossa Signora, dia aparecida Ilumina minha escura e funda o treino da minha vida Soca e pira, pira por a nossa Signora, dia aparecida Ilumina minha escura e funda o treino da minha vida O meu pai foi pão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida a custa de aventura Descassei e joguei Investi e desisti Se a sorte, eu não sei Nunca vi Soca e pira, pira por a nossa Signora, dia aparecida Ilumina minha escura e funda o treino da minha vida Soca e pira, pira por a nossa Signora, dia aparecida Ilumina minha escura e funda o treino da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Vó Maria E prece paz nos desaventos Como não se avessar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Soca e pira, pira por a nossa Signora, dia aparecida Ilumina minha escura e funda o treino da minha vida Soca e pira, pira por a nossa Signora, dia aparecida Ilumina minha escura e funda o treino da minha vida O treino da minha vida Obrigada